E aí pessoal, conforme prometido, eu vou contar aqui um pouco da minha história, de uma situação que eu passei, que não desejo para ninguém que estiver passando também, que procure ajuda, não passe como eu, não procure se fechar, não procure ficar com seus problemas e acabar cada vez mais acabando com sua vida posteriormente. Como eu disse, é respeito do Aproveitando o Mês, que é o mês de setembro, que é dedicado à previsão do suicídio, que é chamado de setembro maleno, internacionalmente, para poder contar a minha história. Não vou contar tudo, tudo, porque o processo todo tem uns dois anos e meio por aí, porque eu fui indo, fui indo, fui indo, até chegar no estágio que eu cheguei. Mas bem, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa a vocês, se eu começar a tropeçar nas palavras aqui, se eu começar a dizer umas coisas que não tem nada a ver. Estou até compreendendo aqui para tentar me sentir mais à vontade para começar, mas a comunicação assim, falada, não sei se é assim que você disse, é uma coisa que eu não pude ter essa oportunidade de se dizer ser desde criança. E eu vou contar por quê. Isso também é um dos motivos que me levou a ficar no estágio que eu fiquei. Porque sempre, quando eu era menorzinha, até hoje, eu tenho língua presa e falava algumas palavras meio arrastadas. E aí fazia muito o que chamam hoje de bolo comigo, tanto os meus amigos da rua, tanto o pessoal no colégio também. No colégio, eu ia fazer o pior, até me batia. E eu ficava sempre quieto, sempre a minha, caladão. E por isso eu resolvi que não iria conversar mais. Porque sempre que eu conversava, com algumas falavam assim, meio assim, como é que pode dizer, meio assim, falando normal para eles e faziam uma doação comigo, que chamam de bolo hoje. E também por conta da minha família. Minha família, assim, não tem, assim, até a aproximação, assim, muito... Chegaram, sabe, sentar todo mundo na mesa para poder conversar, como foi o dia. É, tem aquela coisa toda de família, assim, tradicional mesmo. Porque meus pais vieram da roça, não vieram daqui, na cidade, vieram da roça e não tiveram essa mesma criação. Tiveram uma criação até dura, segundo eles me contam, né? Segundo eles me contam, tanto meu pai como minha mãe tiveram uma história de criação bem dura. É, mas bem, vamos ao que interessa. Como foi que eu cheguei a ter um princípio de depressão? É, não foi que me levou a, que me levou a, posteriormente, querer chegar a me matar. É, quer dizer, eu nunca pensei em me matar, para tapuizar todo mundo aqui. Nunca cheguei a pensar nisso, graças a Deus, que eu tive alguns fatores que me ajudaram a não chegar, a desenvolver uma depressão até pior ainda, do ano que eu passei. Eu não tinha conhecimento do que era depressão. Eu ouvia o pessoal dizendo, mas eu nunca tinha um conhecimento. Para dizer a verdade, eu descobri que eu tive um princípio de depressão tempos depois. Deixa eu ver. Uns dois meses atrás, quando eu li uma revista que fala, basicamente, só dedicado à depressão. É, que eu vim perceber que eu tive um princípio de depressão. Vou até deixar o link aqui, se eu conseguir, para vocês fazerem o teste também, caso vocês queiram. É muito interessante. Pois bem, eu esqueci o que eu estava falando. Sim, em relação a não desenvolver a possibilidade da depressão. Eu fui uma pessoa que sempre gostou de estudar, sempre fui caseira, nunca gostei de sair. Sempre tive dificuldade em fazer amizade. Até hoje, eu estou tentando quebrar isso. Também um dos fatores é a não comunicação, que eu sou uma pessoa mais não fechada. Eu já era bem fechada naquela época. Mas hoje não. Eu estou em busca de mais amizade com as pessoas. E até está envolvendo mais com pessoas, que é muito bom para a gente. Mas eu nunca tive, assim, aquela coisa de se relacionar com as pessoas de forma normal. Como todos falam, que é normal, né? Porque eu sempre fui uma pessoa introvertida. E um ruim, que hoje, até hoje, antigamente também, mas hoje também, é a pessoa que eu sou uma pessoa fechada, que eu não quero conversa, que eu sou só vivendo o meu menininho, que eu não gosto de estar com pessoas perto de mim, fazendo doação. Não, isso é uma linha. As pessoas têm que entender que existem vários tipos de pessoas, que todo mundo tem que ser igual, não. Não for pessoa antiga, quer seu cabelo, não. É que o seu cabelo era uma vantagem que eu tinha desde sempre. Mas as pessoas têm que entender que cada pessoa tem um sujeito, tem outra pessoa diferente, não pode ser todo mundo igual, porque senão o mundo não teria graça. Cada um tem seu papel. E, por isso, eu sempre tive dificuldade até hoje de fazer amizade. Mas, na época do qual eu também tive muita dificuldade, eu sempre ficava na sala, no ponto de intervalo, o pessoal ia lá para lá brincar e eu ficava lá na sala resolvendo o exercício. Depois que eu terminei o ensino médio, isso foi em 2007, foi ali que começou o princípio da depressão, porque eu fiquei sem saber para onde ir. E os professores até me incentivaram a fazer faculdade, mas eu não tinha uma condição financeira até hoje para poder entrar na faculdade, em vez de ir em casa, se apresentar na faculdade. Mas, depois que terminou, eu fiquei sem saber para onde ir e eu só fiquei em casa, basicamente em casa. Ficava no quarto, lendo a Bíblia, lia 12 capítulos da Bíblia por dia, mas, assim, eu era novo convertido, eu lia-se por ler, eu não tinha, assim, muito entendimento. A revelação que a gente tem hoje, como que diz, é que é, não posso dizer, eu não meditava, eu não pegava as palavras, tirava as revelações, isso que a palavra queria transmitir para a gente. Hoje eu já tenho isso, graças a Deus, mas naquela época eu não tinha, eu só lia-se por ler mesmo, para poder ter alguma coisa para poder fazer, entendeu? E não ocupar a minha mente com as coisas que ficavam passando na minha mente, não ocupar a minha mente com pensamentos negativos. E foi isso que me ajudou a não desenvolver a depressão. E outra coisa também que me ajudou bastante foi o futebol, que toda tarde os amigos estavam lá me chamando, mesmo eu querendo não. Estavam lá me chamando, jogavam a bola, mas depois eu vinha para casa, aí ficava a mesma coisa. A noite era que era pior. Aqui, eu acho que para todo mundo que tem algum tipo de doença, a noite é pior, que as coisas pioram, passam no caipas na nossa mente. E eu, naquela época, eu vim conhecer a internet, pode acreditar, vim conhecer a internet em 2008, foi quando eu tive um contato direto mesmo. Comecei a acessar a internet, aquela coisa e tal. Comecei a ter cursos namoros virtuais, as, como é que diz, as excepções, as primeiras excepções. E foi ali em diante que começou esse meu definimento, porque na mesma época, eu lembro que eu perdi o contato com amigos, alguns, até hoje eu passo por eles, eles vão falar comigo, nem eu com eles. E eu não sei se sou eu mesmo, não sei se é eles, mas vida que segue, né? E alguns foram autostados, alguns morreram, por exemplo, escorreram caminhos errados, diferentes. Como eu sempre tive dificuldade de fazer amizade, eu acabei ficando somente com aqueles que eu ia formando aqui na igreja mesmo. Que eram os meus líderes, que eu tive vários líderes. Mas assim, eu não era uma pessoa muito de me abrir, que dificultou de eu identificar realmente que eu tinha uma pressão. Foi isso. Que eu estava em um momento muito, e assim, tipo, precisando de alguém para conversar, foi isso. Que eu não me abria com as pessoas, eu era muito fechado naquela época e hoje, graças a Deus, eu tenho um problema. Eu converso com o meu líder, converso com o meu pastor, converso com outras pessoas também, até da família também, eu chego e converso. Para poder não ficar com esses pensamentos somente guardando para mim, porque a depressão é uma coisa que vai ali apertando, sabe? Você tem ali, você está com o Luiz para ir a alguns lugares e você não vai. Muitas vezes, por se sentir menor, foi isso que eu me senti também, porque eu me sentia muito menor, sentia muito desprezado. Eu me sentia desvalorizado, que outras pessoas eram mais importantes do que eu. Essas coisas fez com que eu me fechasse cada vez mais, fez com que eles me isolassem cada vez mais. Isso é uma coisa muito triste. Uma coisa que eu não gosto também de ver, que as pessoas falam que é drama. Eu vi uma pessoa, só porque a minha atenção é demais, está com drama, isso e aquilo. Mas, na verdade, não. Eu falando como uma pessoa que passou por isso, nunca falo isso com uma pessoa, dizer que é drama. Porque a pessoa ali pode estar dando o seu grito de socorro, sabe? Porque a pessoa não consegue, eu mesmo não conseguia chegar assim, me abrir, para falar com uma pessoa o que eu estava sentindo, ficava até com medo da repressão, das pessoas que queriam achar. Eu achava também que era coisa da minha mente, tá? Vai passar, não. Mas, cada vez, eu estava ficando triste. E, graças a Deus, eu não cheguei a um nível superior, vamos dizer assim, na depressão, que é chegar ao suicídio. Mas, muitas pessoas podem estar com esse princípio de depressão, estar se sentindo assim, estar aqui na cidade cada vez mais, estar se sentindo menor que outras pessoas, você não é diferente de todo mundo. Você tem as suas limitações, você tem o seu jeito de ser diferente dos outros, mas tem, e tem o seu valor também. Você teve que encontrar o seu valor. Antigamente, eu não encontrava o seu valor, eu não consigo encontrar o meu valor. Qual o papel que eu devo desempenhar. Então, você me perguntava, para que eu vim à Terra? Qual o meu sentido de existir? Ficava, tipo, essas perguntas, minha vez, você sabe? Mas, a gente vai, graças a Deus, se encontrando no Evangelho, lendo a Palavra, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, descobrindo que Deus ama a gente, da forma que a gente é, descobrindo o nosso valor em Deus, que Deus aposta sempre na gente, mesmo quando a gente está falha, está por baixo, sabe? Essas coisas que me ajudaram bastante, foi o Evangelho também. E é isso aí, estou contando essa história aqui para vocês, se vocês estiverem na mesma situação que eu, que eu tive, né? Que hoje não. Hoje, às vezes, vem aquele pensamento, assim, de ficar depressivo, sabe? Mas hoje é diferente, hoje eu já sei como reagir sobre isso, e eu venço. Mas, naquela época, foi bem difícil para mim vencer, e descobrir como vencer. Mas, nesse aí, se você estiver passando por alguma situação, procure se abrir com alguém, procure falar com uma pessoa da família próxima. Se não tiver alguém da família, procure um amigo, procure um pastor, alguém de confiança para poder se abrir, porque vai ser muito bom para você, vai ser bom para os seus familiares também, porque a pessoa, basicamente, deixa de desistir para os outros. E alguns não identificam que a pessoa está em algum momento, assim, bem difícil. Acho que tudo é normal. Uma coisa que a pessoa faz também, eu dou uma dica para vocês, que aconselham a pessoa que é depressiva, ou que conhecem a pessoa que está com o princípio de depressão, a pessoa, qualquer convite que recebe para sair alguma coisa boa, aí ela sempre vai arrumar uma desculpa, e não fique naquela desculpa. Você deve insistir nela, deve insistir para poder sair, insistir para ir em algum lugar que ela tanto gosta também, e não deixar que ela fique somente em casa sozinha. Isso é muito para a pessoa. A pessoa tem que estar sempre em laço com pessoas, que foi isso que eu estou buscando agora, há uns dois anos atrás, que eu vim começar a fazer isso. Que essa questão de estar com pessoas, também lhe ajudam a ver o seu valor, o que você é. Esse aí, espero ter ajudado a quem tiver com essa primeira situação. Se você conhecer alguém, compartilha esse vídeo com ela, ou compartilha, se forrindo o tempo, pode encontrar os olhos de alguém que esteja despercebido ver o assunto, e acabar vendo o vídeo e ajudar. Esse aí eu já penso em vocês.